Aqui só tem coisa boa, só tem novidade, não é isso? Só tem coisa boa, rapaz. Vocês tem que correr e vir pra cá. O que é teu nome? Maria Gabrieli. Pode vir aqui pro stand da... Bora, Maria, vamos acompanhar, vamos mostrar os carros aqui, pra gente vai mostrar pros Telenautas a belezura dos carros da Fiat e Dical. Hoje a gente trouxe o Fastback, que é um lançamento da Dical, na verdade da Fiat, foi lançado em setembro, então é um veículo que tá chegando aí no mercado agora, mas já vem ganhando o público. Essa daqui é a versão Audace, seria aí... É esse aí. Eita, o secretário do povo vai entrar no carro, vai deixar o carro aqui, olha só, olha o conforto desse carro. Eita, Peterson, eu vou comprar esse carro aqui, o secretário do povo vai sair de carro novo. Olha o conforto. Mas esse carro é uma belezura, hein? Esse aqui é o lançamento, é o Fastback, não é isso? Isso, tem isso. Fastback. Tem mais? É o Fastback, o lançamento, é o seu carro, viu, rapaz? Parece comigo, né? Parece com você, viu? Hoje também a gente trouxe a Fiat Toro, né? Que é um carro que tá aí no mercado há muito tempo. Um dos carros mais vendidos do Brasil. Justamente. Ela, tanto a Toro como também a Estrada, ganhou o mercado brasileiro. E hoje a gente trouxe aí a versão Ranch, a versão top de linha. Ela é a diesel e tá na cor nova da Fiat. Exatamente essa aqui, né? Linda essa cor. É, exatamente essa daí. É um cinza novo da Fiat. E o nosso vendedor, Vitor, tá ali apresentando o veículo para os clientes. E esse carro ganhou o mercado, rapaz. Show. É um dos carros mais vendidos do Brasil. Lindo design, lindo. Show, top. Tamo aqui com o nosso gerente de vendas. Boa noite. Boa noite, meu garoto. Tudo bem? Parabéns aí pela organização, a mostragem dos carros da Fiat. E um dos estandos mais visitados aqui na feira, né, Sandro? Graças a Deus, é uma super feira. Essa parceria da Prefeitura com o Sebrae. E a Dical não poderia ficar de fora. Estamos aí com o nosso Fastback, que é um sucesso. Desde o lançamento que vocês também participaram lá na Fiat. Como hoje, é o carro mais visitado aqui na feira. E estamos com a unidade aí disponível, pronta entrega e teste de drive amanhã na loja. Um dos carros mais vendidos em todo o Brasil é exatamente a Toro, né? A Toro é o carro mais vendido no Brasil. É a picape mais vendida. E aqui em Cajazeira a gente acompanha. Inclusive, voltando ao assunto do Fastback, hoje ele ganhou... Ele recebeu um título de SUV mais vendido no Brasil, já na categoria dele. Esse carro é muito lindo, né? Lindíssimo, com porta-mala de 600 litros. Super caro. Olha o tamanho desse porta-mala aqui. Aqui cabe coisa, viu? Bastante coisa, viu? Tá até um rapaz que passou aqui, aí cabe um boi aí dentro. É grande, viu? Enorme. Motor turbo de 130 cavalos e a versão top de linha tem 185 cavalos. Desde o dia do lançamento, tem saído bastante esse carro aqui em Cajazeiras, para a região? Além de sair, além dos carros prontos, a entrega que a gente tem, a gente tem a encomenda, que o cliente encomenda o carro de acordo com a cor, de acordo com o opcional. E a gente tem muito carro chegando. Para ter ideia, hoje chegaram três carretas de carro. Coisa boa. E desconto? A de carro feito também tem desconto para o cliente, não é isso? Eu tenho desconto e tenho taxa zero. Eu tenho desconto para a INCRA, frotista, pessoa jurídica. Tenho plano para PCD também. Esse carro já está com desconto para a taxista. E a gente tem taxa zero para a linha Argo, Cronos e Pulse. Pensou em comprar ou trocar o carro? Vai para onde? De carro feito. Fobre a pizza. Obrigado.